Realmente é uma pasta que tem bastante demanda, é uma Secretaria de Infraestrutura e Obras. Hoje ela tem dois departamentos, que é o Departamento de Trânsito, o Demutran, e o DAE, Departamento de Água e Esgoto, que hoje o nosso diretor é o Matheus Felipe. Então a gente vem trabalhando junto para tentar solucionar essa questão da água. Já tomamos algumas medidas, manobras e tudo mais, e já estamos buscando recursos para a gente fazer um investimento pesado nessa água e solucionar esse problema de vez. Recebi o convite para assumir a Secretaria de Obras, há mais ou menos dois anos atrás, entrei na Secretaria como gerente na parte da limpeza urbana, que é junto do Departamento do DAE, e onde eu fiquei quase um ano, recebi a proposta para passar para o diretor do trânsito, trabalhei ali no Departamento de Trânsito também por aproximadamente seis meses, e recentemente agora recebi o convite para a gente estar assumindo mais esse novo desafio. É um desafio que não é fácil, como a gente já falou, é uma secretaria pesada, onde tem esses departamentos, mas a nossa equipe é bem unida, estamos abertos a qualquer sugestões, críticas construtivas, nós não temos vergonha de ir ao bairro, conversar com a população, saber das necessidades, a secretaria está de portas abertas para a população chegar, cobrar, nós estamos ali, tem um telefone também fixo da secretaria, que é o WhatsApp, qualquer solicitação pode entrar em contato conosco, a gente está ali para atender a população. Bom, secretário, a gente sabe que a pasta de infraestrutura e obras aqui no município de Alto Garças tem um setor que mais chama atenção e é o setor que mais pede ali paliativos, que é o setor do Padre Cícero. Como que o senhor, à frente a poucos dias da pasta, como que tem sido a decisão de trabalho naquela região? Então, ontem mesmo iniciamos um serviço lá no Padre Cícero, onde a gente vai fazer todo o cascalhamento ali da via, tem algumas pendências para estar solucionando ali para a gente poder entrar ali com a parte de infraestrutura nas vias, fazer ali um sistema de drenagem da água, que tem algumas pendências ainda para serem resolvidas. Mas assim, já estamos fazendo ali um serviço de cascalhamento das vias ali e acredito que aí, nos próximos 10 dias, já estaremos com o bairro lá já todo cascalhado. E é importante a gente mencionar também que a cidade de Alto Garças está um canteiro de obras, né? Temos aí o micro-revestimento asfáltico, pavimentação em andamento, ou seja, o município está ficando aí todo pavimentado e a Secretaria dando suporte a tudo isso. Com certeza. Anteriormente, ainda como diretor do trânsito, estivemos na DENIT, encaminhamos um ofício para eles, pedindo também que eles entrassem aqui dando a manutenção aqui na Avenida 7 de Setembro, nos canteiros, né? E hoje já podemos ver aí a empresa, né? Que já está aí há alguns dias solucionando ali em questão daquela da BR-364. E também fazendo a manutenção dos canteiros, é a região ali que a gente pediu também para eles atenderem. A gente foi ali na região do Padroeiro ali, eles também já atenderam. Estamos com a reforma lá do canteiro da Avenida Agrícola, o micro, como você falou, a pavimentação, já algumas finalizando, outras finalizando também, como a Rua do Tei, que já estava há algum tempo, né? Já está finalizando, já foi imprimada. Novo Horizonte, o industrial e a região ali da maçonaria também, a empresa também está trabalhando lá. Então, estamos com bastante obras aí em andamento. Ou seja, o trabalho não para. Não para e nem deve parar.